Provérbios 24, versos 3 e 4 Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Interessante demais a ordem das coisas. A sabedoria constrói e o discernimento consolida. Quando você é sábio, você faz crescer a sua casa. Aqui não está falando simplesmente da construção, está falando do lar. É com sabedoria que se constrói uma família, não é com dinheiro, não é simplesmente monitorando todo mundo pelo grupo da família no WhatsApp. E o que traz a consolidação, o discernimento? O que é discernimento? A família já está caminhando, mas você sabe entender o que está bom, o que não está bom e fazer alinhamentos e fazer mudanças de rotas quando necessária para colocar a sua família no caminho que é bom. Sem sabedoria a gente não constrói e sem discernimento a gente não consolida. Porque só isso vai encher os nossos cômodos daquilo que é bom. Seja você uma pessoa com sabedoria e com muito discernimento. Seja louco por Jesus.